Seja a glória E todo o poder A majestade A honra e o amor Ao rei Seja a glória E todo o poder A majestade A honra e o amor Tributamos Tudo louvor Majestade E poder A Jesus Nosso Senhor Ao rei Seja a glória A glória E todo o poder A majestade A majestade E poder A Jesus A glória 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 A glória